Fala aí pessoal, deixa eu mostrar a vocês esse aquariozinho aqui que foi encomendio de um cliente É um cubo de 50 centímetros, 50, 50, 50 Mas olha que legal, ele tem tampa E aqui um super sump, inclusive aqui com a caixinha para reposição de água A medida que a, isso aqui vai ser um aquário marinho né A medida que a água vai evaporando, aqui você tem a caixa automática de reposição A caixinha já vem com boia Então a medida que a água vai evaporando né, no aquário marinho a água evapora muito rápido A água vai sendo reposta sem nenhum problema Espaço aqui para você colocar a mídia, colocar um esquema Aqui a parte de filtragem mecânica, você pode botar as esponjas biológicas ou perlon Super aquário, a vantagem de ser um aquário com tampa Espaço para você colocar a luminária aqui na parte de trás Um super aquário Capacidade total 125 litros E é isso aí Valeu pessoal, vem fazer o seu aquário aqui com a gente Na Projeto Aquários Recife E aí E aí